Eu sou Maria Leonice, hoje eu resido na terra indígena 7 de setembro, aldeia Paiteca com a Rondônia. Então, o respeito a nós mulheres, eu acredito que tem que existir porque é nós mulheres, é de nós que surge a vida. E por isso nós vemos influenciando os nossos filhos que vêm nascendo e todos que nos rodeiam a respeitar não só o meio onde nós vivemos, mas também respeitar aqueles que chegam até nós. Hoje, a sociedade não indígena, ela influenciou muito a desrespeitar esse meio onde nós vivemos. Muitos deixaram de respeitar os animais, a floresta, os rios, os espíritos que nelas habitam. O nosso planeta, a nossa mãe terra, ela pede socorro. A gente vê isso no mesmo tempo quando você observa o clima. A gente vê todo esse impacto que está acontecendo nesse território. Eu acredito que a terra hoje, ela diz para nós que se ela não for tratada, ela vai morrer. E com ela, todos nós que vivemos nela. E por isso que nós, povos indígenas, nós pedimos respeito também por nós e por tudo que nós temos na nossa comunidade. Porque só através do respeito, eu acho que a gente vai conseguir avançar. E eu acredito que as mulheres, com conhecimento nosso, junto com os nossos pajé, nós temos sim como curar. Mas isso também não só depende de nós, populações indígenas. Depende também da sociedade não indígena entender que eles também fazem parte. Porque se nós vamos tratar, nós queremos curar. Mas nós não vamos conseguir se a gente trata de um lado e eles ferem de outro lado. Então a gente precisa da união dos povos indígenas, entre homens, mulheres, crianças, jovens e anciãs. E todos os conhecimentos dos povos indígenas, mas também da sociedade não indígena. Por isso que nós estamos aqui buscando, junto, formar essa aliança para que nós consigamos tratar a cura dessa terra. O qual é a nossa comunidade? O qual é a nossa comunidade? A gente precisa para que nós pudemos ajudávamos os animações de todo played com o nosso ranking. S.